Música Olá pessoal, como é que estão? Oi, tudo bem? Cansados, mas bem, está tudo bem. Cansados, mas valeu a pena, não é? Vale sempre. Música E eu deixo, graças-me, coro, todo do vosso! Música Correu bem, correu bem, o público estava, pá, sei lá, eu gostei de ver o público, acho que eles estavam a curtir. E nós, nós estávamos a dar, sei lá, o nosso melhor, como sempre. Sim, achámos sim muito público, para a hora que é, estávamos a abrir o palco e então, sabe, vimos muita gente à nossa frente. E isso deu-nos logo aquela energia para também, não é que isso seja essencial, mas é sempre claro. Ajuda, ajuda a que a coisa corra bem, sei lá, entusiasmas, não é? Se estivéssemos a tocar para uma pessoa era um bocado triste. Assim, estamos a tocar para muitas, é bom. Já aconteceu a todas as bandas no mundo, certo? Não, tocar para uma, não. Não, a três, basta. Nós já tocámos para dez ou para quinze. Não, tocámos para 60 pessoas, em Cines, em 2005. Concerto de Prigs, em Inglaterra, tocares para quatro. Ah, é verdade, mas isso não conta, isso é fora do território. Ah, isso é Brigs, a tocar, nós estamos sendo bem. Tocámos para 15 pessoas e muitas das pessoas eram das outras bandas. E mesmo assim conseguiste, sei lá, ou conseguiu o Andréa, saiu de lá com um penso no meio da cara. Foi um sobre-olho, foi um sobre-olho aberto, não sei como é que aconteceu. Não sei como é que aconteceu, assim. Não sei como é que uma guitarra, me tocaria assim. Guitarra, sim, não sei de qual. Isso é mesmo rock and roll, é incrível. Está-se a ver, mesmo para 15 pessoas, pode haver. Agora fomos uma banda punk rock, a verdade é essa. Agora fomos uns vendidos que vêm chegar ao live. Há-se a ver. E dá, a Selling Out, acho que Selling Out acabou. Foi um pouquinho de moda já, não é? Acho que há pessoas que continuam a achar que sim. Vocês têm um disco novo, que eu já ouvi, excelente. Já ouviste o disco? Não, não ouvi. Não ouvi. Terrível, porque ainda nem nós ouvimos, mas era mesmo bom. Não ouvi, claro. Mas a esta distância, o que é que vocês podem dizer do disco? Além de se chamar Turbulente, não é? Sai a 30 de Setembro. Podemos dizer que tem 11 músicas e que... Pronto, o resto disto. O que é que podemos dizer mais? Podemos dizer que tem guitarra, tem duas guitarras e às vezes mais. Tem um baixo com muita distorção e às vezes fuzz e às vezes uma fritaria que tu nem vais perceber o que é que lá está. E nós próprios não percebemos. Uma coisa incrível, não tem teclas. Por acaso tem um cientizador lá que surgiu no início daquela do Louvre. Desculpa. Porquê que eu não sei disso? Surgiu só. Se você está a fazer um drone, ninguém vai perceber. Pode ter cientizador sem teclas lá, podais para isso, não é? Tem... É verdade. Tem algum... Também tem bastante letra. Eu acho que tem mais letra que nos tantos álbuns. Isto é importante, não olhes com essa arte quem te esdanha. Isto é informação preciosa. E que tem a mistura dos dois discos também. Estás a ver? Tem o primeiro e tem o segundo, no sentido em que tens a viagem e tens a cena, se cada um bocadinho mais direta, mais punk do segundo. O single chama-se Ratos, já tem um vídeo. Quais são os vossos ratos favoritos? São ameceres. Eu gosto muito. Eu não tenho ameceres desde que tinha 10 anos, portanto, não sei. Eu gosto daqueles que tenho em casa, que são dois periquitos que roem tudo. São os meus ratos preferidos. Tu querias que a gente falasse dessa cena que está aí a acontecer no governo e tal. Não vai... Não. Não, eu não quero nada. Eu sei disso. Eu estou a ler nos teus olhos. Eu estou a perceber. Traz-me na revolta Os ratos vão-me devorar Os ratos vão-me devorar Estava a pensar como vocês iam dizer, tipo, ratos desanimados ou qualquer coisa assim. É o rato Mickey. É o teu rato favorito, é o rato Mickey. É capaz de ser. Eu estava a pensar como é que eu próprio responderia a isto. Eu acho que diria Danger Mouse. Gosto mais de Danger Mouse. Boa. E havia os gás das motos, não é? Os motor ratos. Motor ratos. Tem muita nossa geração, meu. Muito, muito, mas eu não via. Achava os gás muito, estupidamente toughs. E também não via Dragon Ball. Também não via Dragon Ball. O pessoal todo via ver o Dragon Ball, tipo, no intervalo de secundária. Eu caguei-se sempre no Dragon Ball. Eu não vi, não era a minha cena. Não era o Dragon Ball. Tipo, se você fala de matar ratos, você está a falar de Dragon Ball. Não, eu acho. É, está na mesma linha. Está na mesma linha. Dizemos lá de ratos de perão. Ratos de perão. Olha, eu gostei muito. Com certeza. O Hélio dedicou uma das vossas canções à mãe, portanto às mães por aí, que há por aí do vós e do público. Vocês dedicariam o concerto inteiro à mãe ou não? Não, o inteiro não. Há canções que não podem me dedicar à mãe? Olha, a última. Eu comecei a tocar a última e comecei-me a rir a pensar, é minha mãe, se tiver a ver isto na RTP, está a adorar. Pois. Sem método. Essa podia ser dedicada à mãe, não. Se ela tiver abertura de espírito suficiente. Ela pode não ter abertura de espírito suficiente. Isso já é dúvida. É mais libertina que as outras. Pois. A mãe do Hélio estava a curtir imenso. Estava aí no meio do público. Não foi lá atrás. Sério? A mãe do Hélio curte bem. Oi da mãe. Nós somos putos. 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 Legenda Adriana Zanotto